As escolas de ensino médio do estado de Rondônia já estão em pleno andamento com a culminância das eletivas do novo ensino médio. Com a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e a reformulação do currículo, os estudantes têm a oportunidade de escolher disciplinas eletivas que se alinham com seus interesses e aptidões. As eletivas são disciplinas optativas que complementam o currículo obrigatório. Elas abrangem áreas como tecnologia, meio ambiente, entre outras. Os estudantes podem escolher as matérias que despertem sua criatividade, habilidades práticas ou futuras profissões. E nessa quarta-feira foi a culminância das eletivas na Escola Luísio Pinheiro Ferreira em Rolim de Moura. A professora Francineide Muniz, que leciona História, conversou conosco a respeito da eletiva por ela elaborada. Nós pretendemos estudar ou pesquisar como que o trabalho evoluiu de uma ação que era para a sobrevivência, para chegar no que nós temos hoje, que é uma ação para a vivência. As pessoas buscam melhores profissões para viver melhor. Então nós fomos atrás da história do trabalho, iniciando desde a pré-história até chegar no que nós temos hoje. Essa economia a partir da globalização, dos avanços da automação, quais são as profissões que estão se extinguindo, quais são as profissões que vão, que estão surgindo, que têm vaga no mercado de trabalho. A professora de Física e Matemática Daniela Almenara e o estagiário Kaique Machado também falam sobre o trabalho desenvolvido. Nossa eletiva tem o nome Mortos de Fama. O objetivo era trabalhar a história dos cientistas e fazer com que os alunos se interessassem pelas ciências em geral, mostrando que os cientistas são pessoas normais como a gente, fazem coisas normais, estudaram, passaram por processos que são os mesmos processos que eles passam aqui na escola e que isso pudesse despertar neles a vontade de estudar ciência, se desenvolver mais nessa área. E aí o nosso produto final era um podcast. Cada grupo ficou responsável por pesquisar um determinado cientista e fazer um podcast, elaborar um roteiro, aí a gente passa pela parte da pesquisa, da elaboração do roteiro, da gravação, da edição. E chegamos até a trabalhar um pouquinho de edição no Canva para eles produzirem uns banners onde eles disponibilizaram o QR Code dos podcasts que eles produziram. Os podcasts já foram publicados no Spotify, a gente fez uma playlist e elencou todos esses podcasts para que fique aí disponível para toda a comunidade escolar que quiser ouvir e apreciar e curtir e aprender um pouquinho mais com eles também. Eu e a professora, a gente pensamos numa eletiva de trabalhar na vida dos cientistas, que muitas as pessoas nem conhecem, só lembra de Isaac Newton, Einstein, aqueles que são mais conhecidos. Mas existem outros grandes nomes também que contribuíram para a ciência. Então a gente pensou nessa eletiva para trabalhar os conceitos de química, biologia e física, estudando sobre esse cientista. Então a gente trabalhou também sobre Galileu Galilei, várias mulheres na ciência, esses nomes que muitas vezes a gente não conhece, que vão além de Marie Curie, Catherine Johnson. Então a gente assistiu o filme também Estrelas Além do Tempo, que a gente, para entender como que funciona o papel da mulher dentro da ciência e como tudo isso está entrelaçado. A culminância das eletivas é um momento importante para os estudantes apresentarem os projetos desenvolvidos ao longo do semestre. Nas últimas semanas, as escolas têm sido palco de exposições, apresentações, feiras e debates. Os alunos demonstram suas habilidades, compartilham conhecimento e interagem com colegas, professores e a comunidade. A estudante Gabriela Fontana demonstra sua satisfação. Eu gostei muito dessa eletiva, eu sempre quis que tivesse uma eletiva com esse tema, porque vai ser o que eu quero fazer da minha faculdade, que eu queria ser engenheira aeroespacial. Ainda não tenho certeza, mas é nessa área. E aí, como a minha mãe sempre me incentivou muito nesses assuntos, e a nossa eletiva é baseada em uma série de livros, que o nome da eletiva é Mortos de Fama, e essa série de livros é incrível, recomendo para qualquer um ler, porque você não precisa ter uma base de conhecimento científico para você poder entender a ciência. É uma coisa muito boa. E a gente produziu um podcast, o meu foi sobre a Marie Curie, que é a mãe da radioatividade. Eu adorei fazer, foi uma experiência muito boa, com os meus colegas de classe, ótimos, a escrita, a produção. E eu sou uma pessoa que gosta muito de falar, então acho que o meu podcast ficou muito bom.